Gente, o vídeo de hoje é pra compartilhar como eu faço no day after com essa juba Olha só, olha o jeito que eu acordo Vou levantar, não se assusta, hein? Oi, tudo bem? Vocês vêm sempre aqui? Vêm sempre no canal da Ju Muito bem, muito bem Alô, estou de volta Linda, 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 linda de volta Bom, gente, o que fazer com o cabelo do day after, né? Meu cabelo, por incrível que pareça, até que não está ainda tão, tão, de quando ele acorda, né? Porque quando a gente acorda, o cabelo fica todo amassado, né? De dormir, fica assim, um tufão aqui, um menos aqui Estava tudo assim, né? Mas aí, como eu já levantei, fui dar café da manhã para os meninos e tal O cabelo foi caindo um pouco, então está menos pior Acreditem se quiser, mas está menos pior do que quando eu acordei Bom, e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o que eu faço no day after, né? Vocês sempre me pedem E eu vou gravar vídeo assim mesmo, de pijama, sem maquiagem Para mostrar a real, tá? Não estou escondendo nada É assim que eu acordo Muitas vezes, gente Eu não passo nada no cabelo no DF Sabe o que eu faço? Eu chacoalho muito o cabelo, chacoalho Para tirar o amassado Porque está amassado aqui, aí você vai, coloca o dedo aqui, ó Dá uma chacoalhada Para ele, o cabelo ir voltando para o lugar, né? Muitas vezes, eu faço só isso E amasso, chacoalho, amasso E eu já incuti na minha cabeça que o meu cabelo é cacheado E o cabelo cacheado tem volume e tem frizz, ponto Então eu não estou ligando muito para volume e para frizz Antigamente eu tinha pavor de volume Eu não sairia na rua com o cabelo desse jeito Né? Em outras épocas atrás Agora eu saio, não estou nem aí É o meu cabelo Então, muitas vezes eu faço só isso E saio assim Com o cabelo assim Eu sairia, tá? Você não sairia do peito Mas eu sairia E, às vezes eu passo um produtinho Eu tenho usado o Diva Eu uso esse C-Lit Free Que é, eu uso só para day after, gente Diz que é da brilho e da acabamento É um... E conserva a hidratação e tal 100% sem sulfato, sem silicone Sem parabeno Parabeno fala? É, né? O que é que é? Parabeno Sem nada Super natural, tá? Então eu venho com esse sprayzinho aqui E faço isso aqui, ó Isso quando eu estou com paciência, tá? Quando eu estou sem paciência Eu não faço é nada Eu faço... O meu day after Consiste só em... Em arrumar o cabelo Chacoalhando Então quando eu estou afim De capricho Eu jogo o C-Lit Free No cabelo todo Espirro nele todo Antes de começar aquela amassação E aí começo a jogar E amassar Ele todo E aí ele vai definir mais Vai hidratar mais Dá pra vocês verem Que já dá um resultado mais hidratado No cabelo Ó Vou amassando 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 Pronto Nenhuma maquiagenzinha Passei pra gravar Ó meu Deus Que deslechou Não é que eu queria que vocês vissem A realidade mesmo, tá? Por isso que eu não fiz nada demais Ó E eu saio assim Dá pra perceber que tá mais definidinho? Isso é meu day after E quando eu quero capricho do capricho do capricho do capricho Eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês Que eu uso um outro produtinho da Salon Line E aí eu fico pegando caixinho por caixinho Passo o produto e enrolo assim com o dedo Isso quando eu quero assim um cabelo super definido no day after E quando eu tenho tempo, né? Porque aí leva tempo Você fica caixinho por caixinho ali, né? Enrolando o dedo Assim, isso é muito excepcional, né? Que eu faço Mas quando eu preciso eu faço E quando eu tenho tempo livre Ou seja, quase nunca Normalmente é a minha chacoalhada E assim Apertada Apertada? Não Amassada Sem nada Quando eu tô assim Eu tô muito atrasada Muito ferrada da vida Eu só amasso com a mão mesmo Chacoalho, chacoalho Amasso, amasso Chacoalho, chacoalho E o cabelo volta pro lugar E quando eu tenho um pouquinho mais de tempo Eu venho com o spray E pronto E é isso aí, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Depois, na próxima oportunidade Eu venho mostrar a minha finalização A minha revitalização mais caprichada Quando eu uso o gelzinho ali Em caixinho por caixinho Às vezes eu uso o produtinho da Sunline Às vezes eu uso um creme da DivaCur mesmo Mas acho que não importa o creme, gente Vocês usam o creme que vocês acharam melhor O que importa é o método de aplicação, né? Como você faz e tudo mais, tá bom? Então depois, em outro vídeo Eu mostro pra vocês A revitalização no capricho Mas essa é a mais importante, eu acho, pra vocês Porque é o dia a dia Quem é que tem tempo de ficar lá Enrolando caixa por caixa no dia a dia? Não, minha filha Espirra esse trem aí Ou espirra qualquer outra coisa Que você tiver aí Amasse e vai Vai, vai, vai Vai trabalhar, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não reparem minha cara sem mafiagem Se você é novo por aqui Seja bem-vindo Se inscreva pra não perder nenhum vídeo Que tem live aí quase todo dia pra vocês, tá? Hoje eu tô gravando, mas é praticamente live Que eu faço aqui no canal Tá? E se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Já falei? Ativa o sininho 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 E tal Falei Ah, então filha Assiste o stories Que é stories da realidade E ao vivo, né? Então é isso Me sigam nas redes sociais Que eu tava falando É ju.arais Tá bom? Eu acho que os meninos Terminaram de tomar café da manhã E já estão começando a brigar Então eu vou lá, tá bom? Um beijo grande Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!